O motorista de um coletivo e um passageiro trocaram socos numa parada de ônibus no Itapuã na frente de todo mundo, seu menor constrangimento. Você conversou com as testemunhas, hein, Kátia, pra entender essa história toda aí? Neila, eu conversei com alguns passageiros que frequentam ali a parada de ônibus no Itapuã em frente ao condomínio Novo Horizonte e conversei também com um rapaz que é amigo de duas jovens que estavam dentro desse ônibus no momento dessa confusão. Vamos ouvir então o que que eles falaram. Minhas colegas, elas estavam chegando pra pegar o ônibus e na hora de entrar no que elas estavam chegando um senhor que estava dentro do ônibus pediu pro motorista esperar. E pra elas conseguirem entrar, porque ele já era uma pessoa que sempre pegava o ônibus com elas. Parece que o motorista se estressou em algum momento com o cara e desceu e bateu nele, basicamente. E as meninas ficaram lá totalmente chocadas e tudo, convivo com elas faz muito tempo. E nunca tinha acontecido nada assim. Elas começaram até a andar em outro ônibus agora pra ir pra escola, porque não querem mais nem ver os motoristas. Tem um neto meu que estuda e pega transporte e já houve caso de chegar em casa reclamando, né? Que motorista às vezes não quer parar aqui, principalmente à noite, né? Tem uns meninos que estudam à noite, chega por volta de 10h30, 11h. Motorista não quer parar, reclama muito. Principalmente com idosos? Principalmente com idosos. Se um motorista é capaz de fazer isso com idosos, o que é que não faz com o pai e a mãe? Ou com o jovem que não sabe se defender direito, olha, precisa entender o seguinte. Cada número tem uma placa, tem o número de registro atrás. E cada ônibus desse tem um motorista descrito que sai da empresa tal hora e volta tal hora. Na hora que acontece um negócio desse, você tem que anotar a placa, o telefone, você tem que ligar pra empresa, mandar e-mail, twitter, o que for, e fazer a denúncia. Porque é assim que a gente desmascara e mostra pra empresa como é que o funcionário tá dirigindo no meio da rua. Se não tiver isso, não se muda comportamento. O que a polícia fala dessa situação, Cátia? Neila, segundo a polícia, tanto o motorista como o passageiro, eles já foram ouvidos, prestaram depoimento aqui na Sexta DP. E quem vai dar mais detalhes é a delegada Jane Kleber, que está aqui ao meu lado. Uma boa tarde, delegada. O que aconteceu? Por que começou essa confusão aí entre os dois? Boa tarde. Por impaciência, né, desses dois senhores, motorista e passageiro. Na verdade, o passageiro pegou o ônibus errado e ia descer. Mas ele viu duas senhoras se aproximando e quis que o motorista aguardasse. O motorista fechou a porta e ele segurou a porta pra que as passageiras pudessem entrar. Aí, nesse minuto, o motorista se irritou, usou um xingamento contra o passageiro, o passageiro retrucou, xingou ele também, e aí eles já começaram a brigar. O motorista se levanta, dá um soco no passageiro e eles caem do ônibus ali em luta corporal. A briga precisou ser apartada por outro passageiro que desceu, viu o absurdo da situação e interrompeu ali aquela confusão. O motorista veio prontamente à delegacia, coisa de 15, 20 minutos depois, prestou declarações, contou sua versão, e o motorista só no dia seguinte é que veio se explicar e esclarecer a situação. Mas ambos respondem por injúria e por lesão corporal. Ah, então foi primeiro o passageiro, né, que veio até a delegacia. O passageiro veio primeiro, logo em seguida ali da confusão ali daquele entreveiro. Conversou com a empresa, ela deu alguma posição sobre esse motorista, ele já tinha agredido outras pessoas? Nós tivemos informação não oficialmente que o motorista foi punido por conta disso. Até, por causa dessa situação, nós imaginamos que ele compareceu ali para prestar esclarecimentos no dia seguinte. Alguns dos dois teve alguma lesão ou não? Nenhum machucado? Sim, o passageiro teve uma lesão, ele já tinha uma deficiência leve ali na perna, um problema no joelho, que eu acho que por isso que ele se desequilibrou e caiu, né, e não conseguia se levantar. Mas a lesão foi comprovada ali pelo laudo do IML. E o motorista, o que ele alega? Por que ele teve essa impaciência? É, quando a gente vê a imagem, a gente percebe que questão de segundos, tudo teria sido evitado, né? Mas as pessoas estão muito impacientes, né, sempre, e querem resolver a sua maneira. E ele disse que não viu quando as meninas vinham, né, ou queriam pegar o ônibus, e ele se irritou, foi com a ação do passageiro em segurar a porta para que ele não pudesse arrancar com o veículo. Tá certo, delegada. Muito obrigada pelas suas informações. Neila, é com você. Obrigada, viu? Poxa, gente, o cara tem o registro, a carteira assinada, ele tem um emprego, numa fase dessa que tá tão difícil conseguir emprego, tá tudo direitinho, por causa de um descontrole, o cidadão pode perder o emprego, porque não conseguiu contar até 10. Imagina aí a situação.